E aí, meus amados, graças e paz, estamos trazendo aqui novamente Minutos com Deus, uma palavra do Senhor, do seu coração. O Salmo 37, versículo 5 nos diz, Entrega-te o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus amados, vivemos em momentos difíceis, momentos de pandemia, momentos de incerteza na economia, muitas vidas estão sendo ceifadas, há uma opressão sobre as pessoas, muitos, já tem três meses, indo para quatro meses que não saem de casa, muitas pessoas ainda saem amedrontadas, muitas estão sendo contaminadas por este vírus, estão sendo presas desse vírus, especialmente pessoas que têm problemas de pressão alta, pessoas que têm problemas no pulmão, então é um desafio de sobrevivência. E eu queria convidar você nessa manhã que está cansado, você que está oprimido, você que está triste, você que está preocupado, você que está com medo, eu queria convidar nessa manhã você a derramar diante de Deus, entregar sua vida ao Senhor, abrir seu coração para ele lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor, entendendo que Ele tem cuidado de você, Deus tem preservado a sua vida até que hoje, meu amado, entregue teu caminho ao Senhor, entregue suas preocupações ao Senhor, confie no Senhor, meu amado. As pessoas podem te desprezar, mas Deus pode te dar confiança nessa manhã no seu coração, porque dias melhores virão. Deus há de ensinar e mostrar para você o propósito de toda essa crise que estamos vivendo, de toda essa pandemia, de todo esse medo, de todo esse desespero. A palavra do Senhor te dá confiança, confie no Senhor e, entenda, meu amado, o mais Deus fará na sua vida. Quando terminar tudo isso, se você estiver firme no Senhor, você vai agradecer a Deus de ter passado por todo esse momento, você irá crescer, você irá brilhar, você fará a diferença. É isso que nós torcemos por você, pastor Daniel Nunes, confie no Senhor, entregue sua vida para o Senhor, e o mais, meu amado, Ele fará. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça do reino, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Essas são promessas de Jesus para aqueles que são fiéis e obedecem a palavra dEle. Deixa eu orar com você, Pai bendito, em nome de Jesus. Pai, agradeço ao Senhor por cada vida, nesta manhã que está vindo este vídeo. Pai, eu os coloco diante do Senhor, que eles possam entregar a vida a Ti, que eles possam confiar em Ti, e ver o mover e o agir do Senhor. É isso aí, meu amado. Deus abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Se gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos. dê o seu like, comente os nossos vídeos, e não esqueça, deixe aquele sininho ativado. Se não é inscrito, inscreva-se já. O nosso alvo é chegar breve, breve, aos mil inscritos. Deus abençoe. Tchau. Fui.